Olá pessoal, eu sou o João Mais Bragança e estamos aqui em mais um quadro do empreendedor de sucesso e estamos com eles, dois empresários de sucesso que resolveram atacar no ramo de calçados Douglas e Marcos, primeiramente é um prazer estar aqui na loja de vocês mais uma vez e para conhecermos mais um pouco sobre a loja, gostaria que você falasse para a gente Marcos um pouquinho da história da loja Bom, a gente iniciou em meados de maio de 2014, nós dois trabalhávamos na empresa e é onde a gente começou a ir no comércio, vendendo tênis a gente teve a nossa primeira experiência no ramo de calçados e aí no decorrer das etapas, a gente acabou se desligando da empresa vamos dedicar 100% do nosso tempo agora para a nossa empresa e a gente está aí já há três anos no ramo de calçados abrangemos bem mais no ramo de sapatilha hoje a gente tem mais de 400 modelos disponíveis aqui na nossa loja modelos mesmo, tem mais de 400 modelos mesmo para o ramo de atacado hoje a gente ofereceu uma grama boa para o pessoal que quer comprar no atacado cumprir a mínima 12 pares Perfeito Marcos, e Douglas, gostaria de saber quais produtos vocês têm aqui que mais saem na loja Então, o nosso forte é sapatilha, como o Marquinho falou mas a gente tem saltos, as serinhas, as sandálias e o pessoal que compra no atacado pode mesclar então não precisa ser só sapatilha os 12 pares ele pode mesclar sem problema nenhum e tem também no varejo, o pessoal quer comprar no varejo sem problemas tipo, ah, não precisa, não é só loja ter atacado a gente também tem um forte no varejo então pode mesclar tanto no atacado, se for comprar no varejo quer comprar um parzinho sem problema nenhum não é só atacado E quanto que seria no varejo? No varejo a gente está com a promoção 20 reais qualquer sapatilha e tem também o último pares que sai 18, então a gente está com o preço aí de fábrica mesmo preço para o pessoal vir comprar Ah, perfeito E para a gente conhecer um pouquinho de vocês, antes da Ilocar, Marcos você fazia o que? Sempre atuou nesse ramo do comércio ou não? Não, não sempre fui na área industrial, né sempre trabalhei em fábrica nos meus últimos anos aí fui como líder de produção coordenador de produção no ramo de gestão termoprática aí em uma área completamente diferente, né Ah, sim, legal E o Douglas? Você também atuava no ramo do comércio de sapatos ou não? Não, também, gente eu trabalhei na, era metalúrgico, né aí conheci o Marcos, uma empresa a gente trabalhou junto numa empresa que trabalhava fazia injetora conhecemos lá e começamos aí vamos tocar o barco junto aí aí até hoje estamos aí E por que resolver fazer uma loja de calçados e atacados mais principalmente sapatilhas femininas? Por que veio essa ideia? Então, essa ideia aí começou através dos tênis, né que a gente começou a trabalhar com os tênis e aí a gente viu a necessidade de Bragança ter um porte de uma loja nesse status que a gente está hoje, né podendo trazer mercadoria de bom acesso pra todas as classes aí de Bragança Paulista e lembrando bem produto de boa qualidade, né Ah, perfeito E pra gente aqui finalizar, Douglas e Marcos gostaria que vocês deixassem uma frase pra aqueles que estão começando agora no ramo de empreendedor que estão querendo montar sua loja, né o que é um incentivo pra eles, Marcos? Então, a gente no início da nossa carreira quando a gente começou na parte da loja a gente o nosso nome da nossa loja do nosso site que a gente tinha chamava Dolmark né o por que Dolmark? porque era Douglas e Marcos, né então o cara só pra dar uma incrementada isso daí a gente hoje o nome da nossa empresa chama Elocar Calçados Atacada e Varejo mas a gente deixou a Dolmark como um carimbo pro pessoal que tá aí querendo abrir franquia futuramente então a gente vai ser franqueado também aí e tá distribuindo aí pro Brasil todo a gente já envia pra todo o Brasil hoje, né mas o pessoal compra aí no mescrado, né não com a loja física mesmo então a gente vai tá atacando nessa parte aí já tá em desenvolvimento já tá na mão do nosso jurídico pra tá vendo essa parte aí de documentação pra franqueados só com um grupo Dolmark então vocês vão abrir franquias mais pra frente é isso mesmo? é essa a ideia ah, perfeito e Douglas teria alguma frase que vocês poderiam deixar pra alguns empreendedores que estão começando agora que vocês como referência aqui pra Bragança Paulista que a maior loja de atacados em Bragança é a que é Elocar você teria alguma frase pra deixar pra eles como referência, Douglas? é o pessoal que tá começando nesse ramo, né fé força de vontade que, né a gente começou do baixo a gente vem crescendo cada dia mais aí devido a qualidade dos produtos o bom atendimento e é isso aí pessoal firme com a gente aí e quais são as redes sociais endereço como é que o pessoal pode encontrar vocês aqui, Marcos? então, a gente tem a página a gente tem duas páginas uma é Elocar Calçados que é referência sobre a nossa loja aqui em Bragança Paulista e a outra página que a gente tem chama Elocar Chois então, a Elocar Chois é pro Brasil todo aí as vendas online é onde a gente faz um atendimento diferenciado aí pelo WhatsApp é bem legal e qual que é o endereço aqui da loja? aqui a gente está na Avenida João Franco 755 Jardim São Cristóvão mas todo mundo conhece aqui como Parque Brasil né mas é Jardim São Cristóvão então ficamos aqui com eles os dois empresários de sucesso aqui, proprietários da Elocar um forte abraço e até mais